No dia em que Viçosa comemora o aniversário de 143 anos de emancipação político-administrativa, a cidade fica em luto com a morte do prefeito Selito Sari. Na saída da estação E.V. Cordovil, em Viçosa, onde o corpo foi velado, todos queriam se despedir de Selito. O caixão foi carregado por um dos filhos do prefeito, Victor Sari, em meio a aplausos de amigos, conhecidos e familiares. Oficiais do tiro de guerra de Viçosa acompanharam o cortejo até o santuário de Santa Rita de Cássia, onde foi realizada a missa de corpo presente. No trajeto, centenas de pessoas lamentavam a morte precoce do prefeito aos 65 anos de idade. Tenho certeza que Viçosa perdeu muito. Perdeu um ser humano da melhor qualidade. Perdeu um filho de Deus. Selito sempre passou o exemplo para a gente, um grande pai de família, né? Ele foi médico meu do hospital São Sebastião e da minha menina. Essa avó e da minha filha tem nove meses. Ficou uma dor muito grande, né? Uma pessoa muito humilde, muito caridosa, fez que fez por Viçosa. Foi um pai. Vai ficar uma pessoa, assim, marcada para todos, para o resto da vida. Um sinônimo de bondade, sinônimo de caridade. Uma pessoa com uma alma, só de coisas boas para tratar com o povo. Como ouvido, o filho ainda agradeceu o apoio de quem vinha prestar a última homenagem ao pai. Eu só quero agradecer a todos aqueles que foram hoje na estaçãozinha visitar meu pai e dizer que hoje, no aniversário de Viçosa, quem ganhou o presente foi Deus, tá? Na saída da igreja, mais aplausos e gritos de pessoas que vinham agradecer momentos vividos ao lado de Selito. Histórias recordaram a atuação do médico na cidade. É o pai da minha esposa, cuidou dela. Vai fazer quatro meses, dia 9 agora. Meu filho está excelente, dá bem de saúde, ela também, passeando em São Paulo. Eu fiquei sabendo, vim aqui para homenagear ele. Graças a Deus eu consegui chegar até perto dele e agradecer a ele. São 30 anos, mais de meio século de vivência no hospital, dia e outurnamente, tá entendendo? E o legado que ele deixa como homem de trabalho, médico e de prestou assistência a toda essa população que está aqui, quantos aqui tem 30 anos que nasceram com ele? Selito Sari já vinha apresentando problemas no coração há alguns meses, mas estava se tratando, segundo a família. Amigos e companheiros da Casa Civil afirmaram, no entanto, que as pressões políticas sofridas pelo prefeito podem ter motivado a morte dele. Aqui eu não estou falando da cassação pela justiça, e sim do pedido de impeachment da Câmara Municipal, que já tinha mandado tudo para a justiça e que queria julgar pela segunda vez um homem. A gente precisa entender o momento político, mas não deixo de deixar de falar aqui, sim, do nosso sentimento como base aliada, do quanto nós fomos pressionados, do quanto nós fomos ameaçados, do quanto nós fomos retalhados, principalmente nas redes sociais, não pelo povo, mas por poucas, poucas pessoas que acreditavam e que acreditam ser mensageiros e poderosos na justiça. Então, fica aqui, sim, o meu ressentimento. A gente conversando e tudo, eu falo hoje a tudo. Você sabe que eu te considero comigo, com meu irmão. E aí, ele falou comigo, não me abandona não. Eu estou nessa prefeitura, estou arrependido. Eu não queria ficar nisso mais. A pior coisa que eu fiz na minha vida, o dia que eu deixar essa prefeitura, já tudo, nunca mais eu mexo com política. Nunca mais. Selito exercia o segundo mandato como chefe do executivo, e era também um médico conhecido por ter feito vários partos e cirurgias na cidade. Durante o sepultamento, no cemitério Colina da Saudade, orações pediam paz e descanso ao homem que partiu, deixando esposa e cinco filhos. Viva Selito! Viva Selito! Viva Selito! Viva Selito!